E aí pessoal, mais um dia, vamos lá, até agora realmente, super duvide, os quartos, tá ficando muito lindo, vou botar a repesa tudo agora, amanhã a gente finaliza aqui, rol e corredor, valeu, as caixilharias, quando chegar a gente consegue dar os acabamentos que é preciso, na parte superior ali, dos revestimentos, é isso pessoal, mais um dia, cada dia vai se aproximando mais do fundo, né, é isso, já temos quatro conflutões, falta corredor, e corredor, sala e dispensa, e roda a peça, vamos começar a montar luz, montar fichas, tomadas, estalar a porta, começando a fechar, né, os ambientes, dar um toque, eu vou ter que tá faltando em um lugar, e é isso, um abraço.